Tudo pronto, Dudu Damasceno que autorizou, montando o Arizona, Paulo Wiese, Aras Damasceno, Fortaleza, vem Dudu Calu, Dudu Damasceno capricha, ele vai pra faixa, trancando os dedos da direita, o boi pesou, partiu, foi bom, zero. Lá de lado pro Fábio Corteiro, novo clube do Vaqueiro, uma vez, vai lá, vai lá, vai Fábio, vai Dudu Calu, representa aqui, aliás, novo clube do Vaqueiro, pode vir Adriano, vem orelha, Dudu Calu capricha, ele vai pra faixa, trancando a mão direito, o boi de Zeca, ele brincai, valeu, boi. Tudo pronto, o outro jogador, Adriano Bezerra, vai lá, dessa dupla, vai no boi, dá investida, equipe AF, Bezerra, Fortaleza, vem Bebeto, capricha Adriano, leva o boi, não deu, zero. Tudo pronto, o Bebeto Lima, que autorizou, vai o Igor, bora, deixa eu passar, vai lá, Igor, vai lá, Igor, Aras Integral Mix, Bebeto Lima, vai no boi, dá investida, para vir o Cléube, vem Cléube, Bebeto Lima, capricha, vai pra faixa, trancando a mão direito, o boi de Zeca, ele brinca, resiste, mas vai, Valjão. Valeu, boi. Autorizou, Estênio Rios, lá, vai, vai lá, ajuda, hein, Mário, volta pra correr. Bora, deixa eu passar o boi. Volta, pega, pega, vai, vai, lá vai, vai, lá vai, 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 vai. Vai, Estênio Rios, vai, ajuda, hein, Mário. É a apresentação que nos manda a ser a engenharia, vem, papá, vem, irmão, vem, Estênio Rios, trancando a direita, leva o boi, João. Zero Igo Sampaio que autorizou Vai lá, bota pra correda Representa no croatado Representa o Ceará Vai Igo Sampaio Vai no protetor de... Calma lá, daí Tirou pro Simba, foi pro Baco Bui, resiste Zero Bota pra correda, vai lá Tiago Nunes Baca, é verdade o Mota, é equipe do Macapá Deixa passar o Boi Vai lá Tiagão, vai lá Tiagão Bota pra correda, vai Boi Boi, parou, diminuiu Vai Everaldo Mota, vai Tiago Nunes Representa o Pac Everaldo Mota Macapá, dupla do Amapá Representa o norte do país Capricha Everaldo Tranca na direita, o Boi de Zeca e Libra Zero Todo pronto, Léo Belisca que volta, que autorizou Vai Boi Equipe que representa o grupo Cordeiro e Pac Três irmãos, Maras Tavares Lá Boi, Léo Belisca Capricha, Léo Belisca Tranca no braço direito Boi de Zeca e Libra Caio Irmãozinho, passar o Boi aqui O Carlos esteve ficou na minha frente Não viu o Boi Bebe Aragão, que autorizou Vai Paulinho Aragão distribuidor de livros Representa Fortaleza Bebe Aragão, Capricha Ele vai pra faca Cai na capa Chama na canhota Agora o Boi Agora o Boi Pedrosa, que autorizou Equipe de Guarzeiro Grupo Mil Pedrosa JP Veículos Fora, vai lá Trabalheira Tá novo, viu Bota pra correr Vai Uma vez Pode mais girar não Tem que correr Vai 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 Os que vai Lá vai Foi Foi partiu Decolou Viajou Representa o Guarzeiro do Norte É o Ceará Grupo Mil Pedrosa JP Veículos Capricha Neneto Tranca a potência Da canhota Valeu Boi Rodolfo Que volta aqui Me dá Roia Queidinhos Lá vai Boi Lá de novo Antônio Quendo De volta Vem Chafiari Rodolfo Vitorino Vai na Cado Do Boi Capricha Roia Queidinhos Vai Rodolfo Pra faca Boi Se rei Cai Valeu Boi Bonito Bem Cabelo Arruda Né Vai Boi Chafiari Bota Lima O Nil Rojo Hilde Trata de pneu O Juazeiro Do Norte Vem Igor Vai Chafiari Vai Queidá Rancana Canhota Zero É Outro Igor Feitosa Vai lá Pedro Vitor Cabelo Rossi Bet Vip Vão Igor Vai No Protetor Cabra Capricha Igor Feitosa Tranca Potência No braço Da canhota Igor Valeu Boi Valeu Para o Protetor Sangre Está aberta Lá Boi Valeu Agosto Agosto Traz Boi Agora Agosto Uma vez O Dona Farca Está valendo Vai lá Cleo Equipe do Parque Exposição De Jaguaribe Equipe de Jaguaribe Vai Cleo Vem com o filho Cleo No protetor De Jaguaribe Vai Cleo Vai lá Valeu Valeu Boi Vai lá Carlos Daniel Recebe o protetor e caldo Amarra bem na direita, vem papão Gonfilo, busca as linhas meridionais Tranca a potência no braço Boi diz, equilíbrio, rola e cai Olha o boi Roto do papão que volta aqui, vem da casa Volta ele pra plantar, Farel Martins Vai lá papão, vai irmão Tone São Maria Razões, Paca, Vitória em Cristo Paca, Ruz E boi ligeiro papão Tranca na canha, ó que tombo Zero Roto do Tafarel Martins, ele que autorizou Vai lá, Mica, o Silva, Paca, Ruz, Castanha Representa, Paca, Ruz, é o Ceará Vem, Matheus Rafa, Ruz, Martins, vai no boi, vai pra faixa Boi pesou no braço, foi, vai Zero Autorizou, Matheus, Dicadinho, vai lá, Pedro Vitor Representa, Milhão, Ceará, Paca, Ruz, Brancos Equipe, Caia, Lidinhas Capricha, Matheus Escapuliu, liu, liu, foi, vai Zero Representa, na Quiraz, é o Ceará Vem, Dudu, Calô Vai, vai, vai Dudu, Calô, vem aí Na ponta do protetor, e calma, passa a volta Vai controlando Aqui, aliás, é o Ceará Segura, Dudu, Calô Zero Bebeto Lima Valeu, bicho, vai pegar a partida agora E é Bebeto Que vem a pista agora Autorizou Autorizou Trabalha o garoto Vem, controlando Bebeto Vem aí Vem, vem Na ponta do protetor Passou a volta Vem com tudo agora Solta a potência Pra fazer Valeu Valeu, boy Valeu, boy Aí, é Leo Biles Que é o Ceará E é CQV A pista agora Autorizou Deixa a passar Traz de boy Boa vez Vai, sai, corre agora Autorizou Trabalha o garoto Vem controlando Leo Biles Que vem aí E aí, vem ele Na ponta do protetor Passou a volta Vem com tudo agora Só mais você Solta a potência Pra fazer Valeu Meus, olha Ele volta Na pista agora Autorizou Autorizou Trabalha o garoto Vem controlando Vem aí E aí, vem ele Vem Na ponta do protetor Passou a volta Vem controlando Vem controlando Só mais você Solta a potência Pra fazer Valeu, boy Pensou no braço Do cavalo Ele foi embora Zero Do nosso padrinho Padrinho Esse é Nené Com quem vem Agora autorizou Trabalha o garoto Vem controlando Nené Com quem vem aí E aí, vem ele Vem Na ponta do protetor Vem controlando Agora só mais você Solta a potência Pra fazer Valeu Zero Autorizou 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 Vai lá, tem que Vem 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 controlando Aqui o show Não para o show Continua Autorizou Deixa passar De lá pra cá Agora Vai, 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 vai Deixa passar Que o show É aqui embaixo Autorizou Trabalha o garoto Vem controlando Vem controlando Vem aí E aí, vem ele Vem Na ponta do protetor Vem controlando Agora só mais você Solta a potência Trabalha o garoto Vem controlando João Filho Quem vem aí E aí, vem ele Vem Obrigatoriedade de fazer Valeu Vem controlando Agora só mais você João Filho Solta a potência Pra fazer Valeu Segura, João Filho Zero Obrigatoriedade de fazer Valeu Agora autorizou 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 Deixa passar Deixa correr agora Bora aí Traz de boa Deixa passar Deixa passar Deixa correr agora Bebeto Lima Quem vem aí E aí, vem ele Dida Suiz Na ponta do protetor Aquedida Bebeto Vem com tudo Solta a potência O boi Pensou no braço No cavaleiro E foi embora Zero Ele já foi campeão Na categoria Master Autorizou Autorizou Trabalha o garoto Vem controlando Quebra Quem vem aí E aí, vem ele Cleber Sartel Na ponta do protetor Sensacional Vem com tudo Agora Solta a potência Para fazer valer Segura Zero Zero Autorizou Autorizou Trabalha o garoto Vem controlando Rodolfo Quem vem aí E aí, vem ele Na ponta do protetor Com obrigatoriedade De fazer valer Agora Só mais você Solta a potência Para fazer valer Segura Zero Se ele fizer valer Se torna o campeão Autorizou Autorizou Trabalha o garoto Vem controlando Igor Quem vem aí E aí, vem ele Obrigatoriedade De fazer valer Funcast Vem com você Vem para ser campeão Igor Feitona Solta a potência Para fazer valer Segura Zero 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 Rodolfo Quem vem aí Vambora Vambora Equipe do Ardo Vieira Autorizou Autorizou Trabalha o garoto Vem controlando Rodolfo Quem vem aí E aí, vem ele Na ponta do protetor Passou a volta Controla Sensacional Vem com tudo agora Solta a potência Para fazer valer Segura Valeu Boi Igor Feitosa Quem vem aí Autorizou Autorizou Trabalha o garoto Vem controlando Igor Quem vem aí E aí, vem ele Na ponta do protetor Funcast Vem com você Igor Feitosa Solta a potência Para fazer valer Segura Igor Feitosa Valeu Boi Ele vem com tudo agora É Bebeto Lima Quem vem aí Autorizou 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 Trabalha o garoto Vem controlando Bebeto Quem vem aí E aí, vem ele Dinda Silva Vem com tudo Solta a potência Para fazer valer Valeu Boi Aí é Bebeto Quem vem aí E aí, vem ele Volta a peça Agora Autorizou Bora lá Passa aí Agora Aí é Bebeto Trabalha o garoto Autorizou Trabalha o garoto Vem controlando Bebeto Vem aí E aí, vem ele Vem Na ponta do protetor Boi Pregoce Ele não acredita Bebeto Solta a potência Boi Preço Solta o braço E foi bom Zero E Gofeitosa E fancast Que vem agora Autorizou Trabalha o garoto Vem controlando Vem com quem vem aí E aí, vem ele Na ponta do protetor Pode ser o grande campeão E Gofeitosa Só mais você Solta a potência Para fazer valer Segura Zero Zero E Gofeitosa E Gofeitosa E Gofeitosa E aí, vem ele Na ponta do protetor Passa a volta Só mais você Vem para ser campeão Rodolfo Solta a potência Segura Garoto Zero E aí, autorizou Vem com muita garra Com muita força Com muita coragem Muita dedicação Parabéns, meu irmão O momento é seu, Mourão Obrigado, Thiagão Agradecer a Deus Por mais uma etapa Encerrada com sucesso Agradecer aos profissionais Que trabalharam na etapa Para não esquecer de ninguém A todos os profissionais Do parque Aqui do Vitória em Cristo Também E parabenizar esse cara Bebeto Que é um competidor nato Em tudo que ele se propõe A fazer Faz bem feito E é isso E pedir desculpa Por algum Algum equívoco Por algum erro E a gente Vai recebendo crítica E vai tentando melhorar Cada etapa Às vezes as coisas Saem da mão da gente Mas é da vontade de Deus Quando é da vontade do Pai Não tem quem Quem vai contra Se alguma coisa acontece Se algo Para ou dá errado É da vontade dele Se dá certo É da vontade dele E para a gente Só resta aceitar E seguir em frente É isso Tiago Parabéns Eu também quero passar a palavra O grande irmão Tony Por ter sediado Essa belíssima estrutura Essa boiada show Essa receptividade A mil A gente vê aí Que é um cara Muito querido No Sporting Quest Muitos amigos Vieram de longe Para aqueles que não Tinha visto Em outras etapas Vieram até aqui Mostrando que são Seus amigos de verdade Parabéns irmão Que Deus Continue te abençoando Sempre E o momento é seu Para agradecer Meu irmão Obrigado Tiagão Pelas palavras Faço das palavras Toninha minha Toninha um guerreiro Engraçado Tudo aí Pronto Como a gente fala Se saiu alguma coisa O controle Não foi por nossa força Nem por nosso Ser equívoco Foi uma coisa natural Que foi Na verdade Uma surpresa Para a gente Não é Toninha Um caminhão passar E quebrar um fio daquele E atrasar o evento E já acontecer Aí vem A Bíblia fala Que um abismo Um abismo Puxa o outro Mas a gente entrega Deus E que conforte O coração de todos E agradecer Ao Toninho Pela oportunidade O Raul O Paulo Helder A todos Parabenizar o Bebeto Esse cara O acompanhando Desde cedo O Bebezão também Que é o Bebezão Com todo carinho E a toda a equipe Da Integral Mix Que são Os caras competidor Agradecer o Dede também Por estar sempre junto Já foi meu companheiro Também de competição E somos irmãos aqui Agradecer a todos E parabenizar A todos os personagens de trabalho Toninho que vieram E todos os amigos Que nos vigiaram E te agradeço Por estar aqui Esperar para todos E que Terceira de dezembro Estamos aqui Esperando todos vocês De braços abertos Com a boiada toda macho Não ocorre no vídeo Esse em dezembro É toda macho Em branca Obrigado a todos Obrigado Jesus Por tudo Oi Oi Alô Parabéns Grato irmão Parabéns Que Deus Continua te abençoando Igor Monhar Passa para nós A emoção Eu falo assim Poder ter ajudado Alô Oi Que é isto Que é isto meu filho Calma Tem ajudado aí o Bebeto Concluindo a palavra O Bebeto se tornar o grande campeão Eu acredito que é um orgulho Muito grande para o pai dele Que está em casa vibrando Não é isso E foi um conjunto Que está dando certo Eu falo 50% da carreira É o esteireiro E você Ele está aqui sendo campeão Porque você fez um belíssimo trabalho Já nos 99% Você conseguiu girar o boi ali Parabéns meu irmão O momento é seu E passa para nós A quem você tem a dedicar Esse grande título de campeão Aqui no Parque Feitado em Cristo Obrigado Tiago Pelas palavras Agradeço a Deus Deus A Deus por tudo Principalmente pela minha saúde Bebeto está de parabéns Pela dedicação que ele é O Vasco está Não sei Não contei mais não Mas está com um cara de semana Que ele vai sem troféu para casa Graças a Deus Então segue o líder Não Segue o campeão Eu não sei se a minha Mas eu acho que nós é campeão Então o circuito É bom por causa disso Em qual nós estávamos Na semana Na semana passada Nós estávamos torcendo Para o Dudu Que é o vice-líder Então o circuito União Não tinha como ser melhor que isso Então a galera Que se encontrou Para o segundo lugar Que no primeiro já é nosso Então é isso Obrigado a todos Agradeço a todo mundo Que estava torcendo pela gente Meu pai Minha mãe Minha esposa Renata A todo mundo Que estava na torcida Os irmãos Tic-Tec Né? Diferente Eu estava assim Eu me levi E é isso Obrigado a todos Parabéns irmão Antônio Pela corrida E O imprevisto Acontece E Júlio meu amigo Infelizmente As coisas acontecem Deus sabe de tudo Vamos lá para frente E eu acabei Que você é um cara forte Obrigado Parabéns 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 meu irmão Grande Bebeto Passa para nós a emoção Vem fazendo a sua história Foi um conjunto Que deu certo Fazendo a sua história Seu legado Vem sendo campeão Vem dando certo Obtendo aí 100% de aproveitamento Levando para casa O troféu mais desejado Gravando aí o seu nome Na placa Do Parque Vitória em Cristo Do Circuito União Então Parabéns meu irmão A quem você tenha Dedicado Grande título E mérito de campeão Bom dia É Boa noite Quero primeiramente Agradecer a Deus O tanto que eu Pedi Para que Esse momento chegasse Assim Eu estou até com medo De falar Porque eu tenho coisa Para falar aqui Mas eu queria Primeiro agradecer Meu pai Que é tudo Para mim Não tenho nem o que falar Fazia E essa égua Aqui também Que entrou A gente comprou Ela em agosto E Em pouco tempo Ganhei o que eu nunca Tinha ganhado E Eu só tenho a agradecer A Deus Por tudo Que ele vem abençoando Na minha vida Agradecer Meus Torcedores Bolo Fofo Magão Itavalci Levi Agradecer Todo mundo Que estava torcendo Por mim Eu sou muito grato Por todos os amigos Que eu tenho aqui Estava disputando João Vitor Rapaz Minha égua cansou Quer o Carvalho Castanho Dudu Peraí Vamos dar essa Mais uma rodadinha Dudu Damasceno Que é meu rival Mas eu Só resenhando Toda semana Mandando atualizar As tabelas Do Zang Eu brigando com ele Agradecer A Letícia Amuleto da Sorte Toda vida Deu certo Irmo Meu patrão Nós temos Costumo ganhar Nesse parque Agora O Dedé Que me ensinou Tudo que eu sei Até hoje Foi Ele sabe como foi Desde o começo E hoje Graças a Deus Tudo que eu estou vivendo Um dia foi sonhado Sonhei com a Ego Que nem essa Sonhei com os resultados Que eu estou tendo hoje E graças a Deus Estou realizando Todas as decisões Eu sou muito grato a Deus Por tudo Minha mãe Que estava preocupada Na primeira rodada Perguntando como é que era Se era para voltar para casa Eu mãe Relaxa Que vai estar tudo certo E deu Ganhamos aqui o primeiro E parabenizar Irmão Tony Que Esse parque Que é abençoado Parabenizar O Toninho Paulo Helder Dalmo Raul Papai Pela iniciativa De fazer esse circuito Eu tenho certeza Que no Brasil Se tiver um circuito Igual a esses São poucos Porque é um circuito Que acaba Sábado Que Corre toda a etapa Com boiada Mobral Equipe de curral Equipe do juiz Locutor Tudo Calzeiro Imoral Não tem uma coisa Se for para reclamar daqui Tem que procurar um motivo Para reclamar E as coisas que A gente Infelizmente não consegue controlar Eu quero só agradecer a Deus Por tudo E É isso Muito obrigado Todo mundo estava Tocendo por mim É isso Obrigado Meu Deus Toda honra E toda glória Seja dedicada a ti Senhor Parabéns Bebeto Que Deus continue te abençoando Vamos fazer a foto oficial Todo mundo agora Posicionar aqui Bebeto Atenção um pouquinho Para cá A gente posicionar isso Troféu lá em cima Junta todo mundo Junta 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 Esqueci de mandar um alô Para toda a equipe Da Integra O Gordinho Tantador de Ferret Ronaldo Bruto não A peste A equipe toda Dedé Igor Neto Neto também Acompanhou um tempinho Bom Até chegar até aqui Obrigado Todo mundo Vocês são Equipe diferente Valeu Ronaldo Galo Cego William Magão Todo mundo